Tchau rapaziada, temos com o caro carregadito, vaziozito, carreguei, tá? Agora bora em busca do... Das entregas, né? Vou fazer uma entrega em açaí e uma em araru, né? Saí aqui de Araucália agora, e eu vou me encargar agora, é 20h04, vou chegar lá bem cedando aí. Aí dá boa. Tá dormindo a noite toda bem sossegado. Vai dar levezinho, graças a Deus. Demorou, eu vi. 10 mil quilos. Tem um daí, eu acho que não fica muito, né? Vamos ver se tiver daí, a gente vai assistir, dar um rolé. Sabe de noite, bora lá. Assisti Monfall. Alguém aí já assistiu o filme Monfall, que saiu agora? Monfall ameaça lunar. Mãe, não sei, tá? Mãe, eu sei que ela é regada. É um bom dia, hein? É um bom dia. Mãe, eu sei que ela é regada. Que ela é regada. Que ela é regada? Um filme que fala que A lua saiu de órbita Está vindo em direção à terra Deve ser massa Tchau, obrigado Beleza, então, a mecanizada Já estou arrachando o carro já Tomei banho Passei uma linha nas rodas Um bretinho E tenho a sua merenda aí Tinha seis e pouca, velho É, deu seis e dez Sentado aí Mas eu me enrolei Mas está bom, está cedo aí Estou de banho tomado Comi um lanche Um lanche não, comi um mês quente Mais de noite eu paro com um lanche em algum lugar e arrocha E arrocha o carro, né? Não, coisa Foi um pendrive aí, ó Ganhei um pendrive do meu amigo Bruno lá de Piraí Foi, eu vou botar aqui para escutar as musiqueiras dele Do grupo deles GBR, eu acho que é 30M GBR GBR, o grupo é Cê que tá doido Amanhã fazer a entreguinha ali no açaí cedinho e se jogar para a arona Vê se consigo fazer antes do meio-dia Esse aí deve estar levezinho Vai cair de grama E... Vai carregar amanhã mesmo Talvez tu deixe o caminhão sexta-feira carregadinho para subir no domingo Para a semana que vem dá boa Fazer três Só dá para produzir Faturar Faturar, guardar dinheiro e coisa arada E o ano que vem vai ser tenso Aí ó, os guarda falam que as capinhas de porca dão excesso lateral Mas e os rodoar? Aí ó Que é maior que a capinha de porca Mais... Mais largo no caso Aí Aí o rodoar não dá excesso lateral Só capinha de porca Vai entender se os guarda São tudo e louco É rapaziada Fazer o carro, as rodo ali pra... Pra chover Normal né O carro vai as rodo e chover né Sua louco Tô aí acelerando Só por achar um postinho pra parar pra comer Passei aqui só duas vezes na vida Terceira vez Nem me lembro certinho de aquelas postas Tudo errado Só sei que não tem muito Só sei que depois que o cara chega e vê se aninha ali Que o cara pega esse título Londrina aqui Tem um meio perto aqui se não me engano Uma vez eu vim e parei dormir ali ainda Vamos ver o que que vai Vai se assustender E a chuva velha Para Vai Calampagão Caminhão de torna Tá se botando Botei no GPS De lá pra Pra ver quantas horas dá Deu que eu vou chegar lá Dez e meia Vou botar que eu vou chegar lá meia noite Vai dar filé ainda Dez e meia aí sete horas Descarregar aqui a pontinha coisa ali Três pacotinhos só E se jogar lá pro Araruna Dali lá no Araruna É longe Meu Deus Vai Vai entrar onde Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti